Essa oficina é um convite para reflexão sobre as questões do corpo dentro da educação infantil. Então, através de situações teóricas e práticas, a nossa ideia é voltar o olhar dos educadores, dos profissionais que atuam com a educação infantil, para o corpo da criança. E a gente parte do princípio que para poder olhar para o corpo da criança, o educador tem que primeiro olhar para o corpo dele. Então, é uma ideia desse encontro de fomentar esse olhar para o seu próprio corpo, do educador, para poder enxergar com maior potência e possibilidade as experiências corporais das crianças. E aí